Firmou a equipe, sabe se você continua jogando no final da esquerda, deve continuar, né? Acho que deve continuar sim, mas ele ainda não fala a equipe. Satisfeito com a sua atuação no último jogo, acho que pode, pelo menos, repetir o desempenho que mostrou a linha do central? Sim, acho que sim, acho que posso render um pouco mais, agora é da sequência do trabalho, para que eu possa desenvolver melhor no meu futebol. E o que muda, Renatinho, atuando na ala ao invés de jogar na meia? Eu, assim, acho diferente, porque jogar de meia, eu jogo de posta para os adversários, pego na ala ali, pego de frente, aí eles não vão ter muita opção para me marcar, aí eu, como sou rápido, tenho duas opções, de ir para o fundo ou ir para o meio, aí eu acho melhor. E encarar esse belo jardim, se perder, entra na zona do rebaixamento, como é? Vocês acham que vai ser fácil ou vai ser difícil por esse motivo? Olha, no Pernambuco não tem jogo fácil, sabemos que a dificuldade que é jogar fora de casa, jogar contra esses times no interior, e que eles estão perto da zona de rebaixamento, que vão dar a vida, nós temos que se impor, temos que querer marriquê os caras, temos que lutar até o final, para sair lá com os três pontos. Bom, Renatinho, quando acabou o jogo lá em Caralho, o exaltador falou que esse seria o jogo mais importante da vez de vocês, exatamente porque se vencer vai ficar um passo na classificação. Vocês estão encarando a cima e sabem que esse jogo é um divisão de água, sabe que a vitória pode deixar vocês a um passo na classificação? É verdade, sabe que a responsabilidade que esse jogo é agora, temos que encarar com o batalho, como você já falou, vai ser o jogo do praticamente do campeonato, porque vai considerar a nossa fixação no G4, né? Vamos ficar ali no G4 para agora o campeonato não sair mais. Renatinho, depois daquela profissão que houve aqui na rua, o senhor saiu para a jogada central, venceu, e agora mais uma partida fora, contra o Bojão. Acho que essa parada, essa saída do aluno foi bom para baixar a poeira entre vocês, entre a torcida e voltar a reparar com o futebol para na reta final. Acho que não, não tem nada a ver não, saindo, ficando, ia ser do mesmo jeito, íamos jogar com mais vontade, sabíamos que não poderíamos mais perder, já que falhamos na Copa do Brasil, agora é seguir forma com o campeonato na boca, nem buscar o bico campeonato. Obrigado.